O Vasco da Gama chorou, chorou, chorou contra a arbitragem do jogo contra o Fluminense e esse domingo foi presenteado com uma arbitragem tendenciosa e maldosa. Veja aí esse lance do Vitor Sá se não é para expulsão. Se isso não é para expulsão, eu não sei mais o que é futebol. Uma entrada criminosa do jogador do Vasco quase partiu ao meio o Vitor Sá, fora um impedimento mal marcado e um pênalti duvidoso. O Vasco venceu, foi melhor, mas a arbitragem ajudou em tudo dentro de campo. O Botafogo foi prejudicado pela arbitragem mais uma vez e precisa ter voz ativa dentro da federação, galera. Eu sou o Gledson DJ, tenho um canal no YouTube, tenho um vídeo completo falando sobre o resumo do jogo no YouTube e peço para que você vá lá no YouTube e assista o vídeo. Se inscreva no canal, galera. Um abraço a todos, um beijo e saudações alvinegras.